Em primeiro lugar, vão ficar surpreendentes porque este filme é quase da minha idade, tem quase 60 anos e vão perceber porque é que eu digo isto, é muito surpreendente porque o filme ao mesmo tempo parece que podia ter sido feito ontem. Eu acho que este filme nunca passou de moda e acho que por isso continua a ter graça e espero que os que o viram voltem a gostar de o ver, os que não viram passem a gostar. Se gostarem, depois vejam os outros filmes do Jacques Tati. Este filme não é um filme tipicamente infantil. Aliás, era difícil escolhê-lo porque eu sei que aqui há crianças mas também há adultos e tinha que se escolher um filme que desse para todas as idades. Não foi o Jacques Tati que disse, foi o RG que disse que o público dele era dos 8 aos 88 e portanto acho que este filme é um pouco isso e mesmo os mais novos vão achar piada mesmo que tenham menos de 8 anos. No fundo, o que é que ele nos explica? É uma pessoa que não consegue adaptar-se ao mundo moderno. De repente está, ele vive em França, após a guerra, a sociedade começou a mudar as pessoas começaram a querer comprar coisas que se calhar não eram úteis começaram a achar que, é um bocadinho como agora com os telemóveis e os jogos das consolas começaram a comprar coisas que se calhar não eram absolutamente necessárias mas todas as pessoas queriam ter para mostrar que também eles já podiam ter essas coisas. E depois, antes de vos contar o filme, ele arranja um amigo, um amigo, um menino amigo e vai ser com ele que ele vai fazer o filme e portanto espero que gostem, gostem muito se gostarem muito vejam o filme muitas vezes e depois vejam os outros filmes dele que valem todos muito a pena ver, são todos muito giros e são filmes que eu comecei a ver na vossa idade, que continuo a ver e ainda por acaso foi engraçado porque disse à minha mãe, que tem 83 anos que ia ver e a minha mãe disse, oh que pena, apetecia-me imenso ver e a minha mãe provavelmente viu o filme há 60 anos atrás. E a minha mãe disse, oh que pena, apetecia-me imenso ver